E aí gente, hoje eu já vou começar aqui no My Sinig Monsters Dawn of Fire, pegando um novo Celestial. Por que galera? Tá quase acabando o tempo pra pegar esse daqui e eu vou comprar até terminar, falta até um pouco. Eu ainda tenho um giro que eu posso fazer aqui, vai dar mais um passo. Agora vai faltar só mais uns 4, 5 passinhos. Eu posso comprar com diamantes, não vou gastar tanta coisa assim. Ainda mais se eu tiver essa sorte de dar 2 passos de uma vez só. Vem menino, oh 3! Galera, vai dar 6! Pensa na sorte, que nós começamos. Pensa na sorte. É muito legal quando isso daqui acontece, porque ele vem em um meteoro galera. Se liga no meteoro chegando, oh 3, 2, 1 e vai cair o meteoro. Nossa, que top galera! É muito legal quando isso acontece. Agora eu tenho mais um desse daqui, oh. Eu já tinha um dele aqui, agora o outro ali. Eu tenho todos os monstrinhos aqui no jogo, né galera? E se eu fizer assim? Pera aí. Se eu pegar esses repetidos e colocar ali em cima, o que vocês acham? Acho que fica legal, né? Todo mundo que for repetido vai pra lá, oh. Que é esse daqui e aquele ali. Vocês dois são repetidos, então vocês dois ficam girando. Os outros que são todos um de cada, ficam aqui no meio. Perfeito! Já que a gente já começou pela última ilha, vamos vir aqui para a ilha do céu. Que é a penúltima, já que eu não tenho nada na caverna, galera. Vamos coletar essa montoeira de dinheiro aqui. Já já vamos chegar a 6 milhões de dinheiro no jogo. Aqui a galera tá desse jeitinho aqui. Ah, esse daqui é novo aqui no céu, galera. Eu tinha deixado ele no portal no último vídeo, né? Então agora ele já tá no céu. Vamos ouvir. Ele tava cantando quando eu tava falando, tava junto comigo. Quando eu parei de falar, ele praticamente parou de cantar. Mas ele faz assim, ó. Aum, aum. Não, não é assim, galera. Não é assim, de jeito nenhum. É melhor a gente ouvir ele, né? Ele tá cantando? Ou não? Não, ele não tá. Ah, a gente pode ouvir todo mundo, né, galera? Afinal de contas, essa ilha tá muito top. É melhor a gente ouvir ele, né? Aum, aum. 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 É exatamente como eu fiz, né? Aum. É assim que ele faz. Que fofo, galera. Tá bem bonitinho. A ilha tá ficando cada vez mais top. Falando em ilha top, a nossa ilha do espaço completinha. Ah, 140 mil de dinheiro. Aqui a gente tem ela completa. Eu já postei aqui no canal a música completa. Então quem quiser ver é só ver a playlist aqui. Ver alguns vídeos anteriores que já vai conseguir ver ela inteirinha. Vai conseguir ouvir a música e tudo. Aqui no espaço também. Nossa, no espaço. Acabei de sair do espaço. Aqui na festa também a gente já tem a ilha completinha. Inclusive essa ilha aqui tá bem cheia, né galera? Tem uma galera aqui nessa ilha. E agora a gente pode voltar pro nosso continente que tem muita novidade lá. Galera, cheguei a 6 milhões de dinheiro. Que top. Deixa eu vir aqui já porque tem coisa aqui pra gente coletar. Beleza. Aqui no teleporte tem monstrinho já pra mandar embora. Hoje tá frenético demais. Por quê, galera? Já tá acontecendo um monte de coisa. E nós estamos enviando o nosso primeiro monstrinho pra caverna. Olha a música dela. Que linda, galera. Olha a caverna, gente. Eu nunca entrei na caverna pra colocar monstrinho. Tá, mas você não vai ficar sozinha por muito tempo. Fica tranquila. Não é só você que a gente tem pra mandar pra cá. Ah, ah, ah. Nós temos outros monstrinhos pra trazer pra cá também. Agora já no nosso continente. Aqui embaixo eu ainda não fiz nada nessa outra ilha. Nós estamos no level 33. Tem coisa nova que a gente conseguiu chegando no level 33. Coletar aquelas gemas ali que é importantíssimo. E a gente pode vir colocar a nova máquina que desbloqueamos aqui no jogo. Ela provavelmente tá lá no final. Por aqui. É bem aqui mesmo. A fábrica de brinquedos. Nós vamos fazer brinquedos agora, galera. Vamos comprar ela e colocar aqui mesmo. Tá ótimo aqui pertinho das outras máquinas que provavelmente são meio que irmãs. Vocês repararam o tanto que subiu meu level a hora que eu coloquei essa fábrica? Galera, subiu muito meu level. Esse ursinho precisa de um monte de coisa pra ser feito. E eu tenho esse monte de coisa. Porque eu só preciso pegar essa linha aqui, ó. Agora... Ah, o meu baú também agora tem 150 de espaço. Eu acho que... É, eu mostrei em outro episódio que eu ia fazer isso, galera. Nossa, eu posso pegar aqui, ó. E aí eu consigo colocar mais um ursinho pra fazer. Gente, tô rico. Dois ursinhos fofos pra fazer. Que top. Nossa, tem um monte de coisa nas máquinas prontas. Mas eu não quero focar nas máquinas hoje. Galera, se eu colocar mais uma máquina... Não quero focar. Mas eu tô pensando aqui que se eu colocar mais uma máquina, é capaz que eu suba pra level 34. E eu tenho mó dinheiro pra isso, gente. Se eu colocar... É que essa daqui talvez não dê tanto assim. Essa máquina aqui de linha. Eu quero você pra lá, máquina. Vamos colocar você pro lado de cá. Aqui eu vou poder colocar ela. Aqui cabe. Que top. Bem aqui. Aí, ó. Subimos pro level 34. E agora eu posso fazer pizza e posso plantar tomate. Será se o tomate vai ser aqui ou na árvore? Não faz muito sentido. É aqui mesmo. Eu posso colocar tomate pra fazer, galera. Vamos acelerar tudo isso já? 36 diamantes pra acelerar. Meu pai amado. Vamos acelerar só uma vezinha pra gente pegar esses tomatinhos aqui. E agora? Onde que eu vou fazer a pizza? Será se é aqui no forno? E é aqui mesmo. Eu preciso de trigo, tomate e queijo de coco lá pra fazer uma pizza. E eu tenho. Eu posso colocar uma pizza pra fazer, galera. Coloquei uma pizza pra fazer ali já. As outras máquinas estão todas funcionando. Demora muito tempo pra fazer essas tortas de limão aqui. Aí acaba ficando tudo presa as máquinas. Se eu colocar mais uma dessa? Ó, eu tenho mais queijo aqui. Eu posso pegar. E eu posso colocar mais uma máquina dessa pra fazer uma pizza. Vamos colocar ela bem aqui. É onde cabe, né? Pode ser aqui mesmo, que é onde dá pra colocar. Vai ficar bem aqui. E a gente pode colocar uma pizza pra fazer aqui, ó. 8 horas pra fazer uma pizza, galera. Pra acelerar isso, dá quanto? 32 diamantes pra acelerar. Eu não vou acelerar porque eu não preciso dela agora, né? O que importa é que a gente conseguiu ver como que é. E eu consegui colocar ela ali. Já ajuda bastante. Olha meu baúzão como que tá agora, galera. Tá bonito, hein? Agora com 150 de espaço, com esse novo upgrade dado. Deixa eu ver qual que é o próximo. Nossa senhora! Pro próximo, eu preciso de duas coroas dessa. Essa coroa é mó difícil de fazer, galera. Vixe, marela! Pra fazer essa coroa, eu vou precisar de um monte de coisa desse daqui, ó. E pra fazer isso daqui, eu preciso... Ah, dá pra fazer mais aqui, ó. Pelo menos um dá pra fazer. Eu preciso só pegar... Nossa, eu preciso só pegar limão. Nossa! Nossa! E eu achando que tava difícil. Tem um monte de limão aqui na árvore. Eu posso pegar eles pra colocar lá. Olha só! Eu vou liberar castanha logo, logo. Ou caju, é alguma coisa assim. Logo, logo. No level 35. Eu já tô no level 34. Peguei um monte de limão. Agora sim, eu posso fazer um monte desse daqui, ó. Como que tá a outra máquina? Será se não tá vazia? Só tem um negócio. Dá pra colocar aqui. Eu posso vir aqui e colocar esses daqui pra fazer. Nossa, galera! E ainda faltou limão. E ainda tem um monte de coisa ali. Agora sim, a gente vai conseguir colocar mais ainda. Não é tão difícil assim dar piguete nesse baú, não. É só pegar esses... A matéria-prima pra fazer aquele ali é esses negocinho que spawnam aqui, ó. Esses. Acabei de pegar um. Aqui tem outro, ó. É só ir pegando eles. Ou então dá pra entrar aqui na loja e comprar se acaso alguém estiver vendendo. A gente pode vir aqui e comprar tudo que possa ser útil. Olha aqui esses negócios. Esses negócios aqui são úteis. Isso é difícil de fazer. Pior que eu fui comprar ali e não deu certo porque alguém já... Olha esse aqui! 10! Ah, deu erro. Alguém já deve ter comprado. Quando dá erro assim é porque alguém deve ter comprado. É tudo muito rápido o que acontece aqui. Gente, tem dois ovos aqui e as duas são... Lavareda, não vai servir pra nada os dois que tem. Tem um outro aqui fazendo que vai vir coisa boa pra gente em breve. E tem quatro ovos na nossa incubadora. Dois deles estão prontos. Eu já vou colocar o primeiro aqui. Olha quem chegou aqui de novo. Eu já fiz ela antes, mandei lá pra Ilha da Festa. Agora eu fiz mais uma pra colocar aqui porque a gente precisa ter ela aqui também. Vou colocar ela bem aqui nessa pontinha mesmo. Pronto garota, não tenho trigo pra te dar. Vou lhe upar depois. Não vai ser agora não. Agora o próximo monstrinho que a gente tem pra pegar aqui é um novo que eu ainda não tinha pego galera. Vamos colocar ele no mapa e escutar o som que ele faz. Vou colocar ele aqui no cantinho. Pertinho da outra que a gente acabou de colocar. Beleza, agora vamos ficar de olho nele. Ou de ouvidos nele. Pra ver qual som que ele faz. Ele tá fazendo som com as costas. Que da hora galera. É tipo uma flauta. Vocês se ligaram ali né. Ele faz o som com esses buraquinhos das costas aqui ó. Tipo uma flautinha assim. Que da hora. Não, e do lado dele tem o banda de rocha. Que é muito top né não. Eu acho muito legal o banda de rocha. É um dos melhores. Tá, nós já conseguimos entender qual som que ele faz. Agora a gente pode seguir. Porque tem muita coisa pra fazer aqui ainda galera. Essas duas lavaredes eu posso mandar embora pra lá já. Porque eu posso usar a árvore pra fazer novos monstrinhos. E aqui tem outros monstrinhos que vão chegar muito em breve. Eu posso acelerar eles. Pra gente ver de uma vez. Na verdade esse daqui é um novo. E esse outro aqui. Se eu não me engano. Eu já tenho galera. Eu vou acelerar pra ver. Mas eu já tenho. É, sim, sim. Esse daqui. A gente já tem ele sim. E ele tá bem aqui ó. Eu vou deixar ele aqui em cima. Por enquanto. Até só ver. Se dá pra mandar ele pra algum lugar. Na verdade. Pro espaço. Pro espaço. Se eu não me engano. Eu já mandei ele. É. No espaço eu tenho todo mundo. Então eu já mandei. Eu vou mandar ele pra dentro do hotel. Por enquanto. Vamos fazer check-in. E mandar ele pra lá. Nossa. Meu hotel tá quase cheio. Que isso. E já tá no upgrade máximo. Ah. Mas tem um monte de coisa aqui. Que eu posso tirar também né galera. Depois eu vou fazer um planejamento aqui. De quem eu mando embora. E quem eu mando só pra outras ilhas. Eu posso vender. E eu posso mandar pras outras ilhas eles. Tem muito monstrinho aqui. Que já tá upado. Esses que estão upados. Eu vou ver se eu consigo mandar pra outro lugar. Agora os que estão level 1. Eu posso tirar fora e pronto. Agora esse outro monstrinho aqui. Eu sei que é novo gente. Esse daqui. Ah não é. Eu já fiz ele também. É o espirrador. Espera. Só deixa eu lembrar aqui. Mas eu acho que o espirrador. Eu só precisava pra colocar aqui de novo. Porque eu tava sem. É. Eu não tenho nem o espirrador no mapa. Então é isso mesmo galera. Eu precisava só preencher. Porque como eu mandei ele pra outro lugar. Eu fiquei sem espirrador aqui. E eu falei pra vocês em outro episódio. Que eu ia repor todos que eu tinha tirado né. Esse daqui eu não lembro. Mas eu acho que eu não mostrei pra vocês não gente. Esse aqui é novo hein. É sim tenho certeza que é novo. E que eu não mostrei pra vocês ainda. Eu ainda vou upar todos eles. Fiquem tranquilos. É que eu quero mais mostrar pra vocês. E acompanhar junto com vocês toda a evolução aqui. Do que se preocupar em ficar upando eles no momento. Vamos dar essa comidinha aqui pra ele. Aí ó. Já falta maçã agora. Teria que plantar maçã. E eu não tenho. Porque eu não tenho nenhuma. E eu não tenho espaço. Falta tudo na hora aqui né. Falta espaço. Falta tudo. Eu preciso gastar espaço usando os meus cristais. Que eu uso lá pra fazer prismático. Então o próximo portal prismático que aparecer. Eu vou gastar o máximo possível de cristais que eu puder. Olha o tanto que eu tenho galera. Tem muita coisa aqui. Eu preciso gastar eles. Daí eu libero um monte de espaço no meu baú. Então deixa chegar o próximo portal prismático. Que a gente vai fazer monstrinhos super raro. Porque usando os cristais a gente consegue monstrinhos mais raros aqui. Agora a gente tem duas coisas pra fazer. Fazer monstrinho mais raro. Novos. Que eu ainda não tenho. E mandar monstrinho embora. Nós temos aqui um mamutinho level máximo. E temos esse daqui level máximo também. Prontos pra ir embora galera. Vamos começar pelo mamutinho. Vamos teleportar ele. E ele vai pra caverna. Vocês podem ter certeza absoluta. Que vai custar uma fortuna pra acelerar. Se bem que não. Sete horas. Sete horas acho que não vai ser tão caro assim não galera. Vamos ver aqui. É não vai ser caro não. Vinte e oito diamantes. O outro monstrinho vai ser caro. Porque ele é mais raro. O mamutinho a gente já conhece ele. Pequeno já conhece ele adulto. Agora a questão é. Como que é a música dele na caverna. Porque muda de um lugar pro outro. Galera parece que tem mais de um mamutinho aqui. Não parece? Oh na moral não parece que eles vão explodir galera. Eles não param gente. Que loucura. Eles estão precisando muito de amigos aqui. Pra eles poderem descansar enquanto os amigos cantam. Gente que top. Voltando agora para o continente. Onde faltam apenas quatro monstrinhos pra completar tudo. Dá pra acreditar? Cinquenta e oito monstrinhos e falta só quatro. Cinquenta e quatro barra cinquenta e oito. Já já eu termino o continente. Aí vai faltar só o céu e a caverna. Que isso galera. Que top. Agora você amigão que vai custar super caro. Eu vou mandar para esse portal e vou deixar aí galera. Vamos ver. Acelerar um dia e dezesseis horas. Cento e sessenta diamantes. Vamos deixar esse bicho aqui no portal. Em outro episódio eu mostro para vocês como que ele vai ficar. Não é não? Bem melhor. Aí é o monstrinho cantando galera. Vocês ouviram? Deu para pegar ele cantando um pouco. Que eu não tinha lembrado de fazer isso. Eu vim olhar ele. Sei lá. Acho que eu me distraí com alguma coisa. Fui para outro lugar. E não ouvi ele cantar. Mas agora a gente ouviu um pouquinho. Ele faz. Tá. Não vou imitar. Para Biano. Não imita. Galera eu preciso muito lembrar o que que tem aqui. Eu vou ter que acelerar isso daqui para ver. Ah não deu nada aqui. Porque só repetiu um que já tinha colocado. Vamos para o próximo. Vamos fazer o próximo monstrinho da lista. Que nós ainda não temos. E é pouca coisa hein. É pouca coisa que falta para a gente terminar tudo. Aqui a gente já tem todos. Já pegamos. Já foi. Aham. Esse daqui. Eita ele é jogador de ping pong galera. Parece muito jogador de ping pong. Pong ping. Olha o nome dele né. Agora vocês com certeza vão traduzir para mim. E vão dizer qual que é o nome aqui. BR né. Gente do céu. Olha isso. São esses três aqui que faltam. E aí o último da lista. Que é de cinco elementos. A candelavra aí eu já fiz. Na verdade eu não sei se eu fiz ela de novo e coloquei aqui. Mas de qualquer maneira eu já fiz. Eu preciso ter todos eles aqui. Eu já tirei uma print aqui de como fazer esses três. Para poder acompanhar. Eu vou começar pelo jogador de ping pong. O pong ping. Ele precisa de folha, pedra, gelo e fogo. Folha, pedra e gelo. A gente coloca. Ah é esse daqui que está ali. Agora eu lembrei. E agora o fogo que é a lavareda. Vamos colocar aqui. Vamos ver o tempo. E deu 14 minutos. Vamos para o próximo galera. Qualquer coisa a gente vê aqui acelera. Não tem problema não. Na real 14 minutos eu já acelero já. E já faço de novo. Vamos mandar para lá. Deixa na árvore por enquanto. Na incubadora né. Vamos refazer e colocar de novo. E 12 horas. 12 horas vai vir um monstrinho desse daqui. Então quer dizer que não deu certo. Para quatro elementos são 24 horas. Então ainda não deu galera. Vamos tentar de novo aqui do lado. Ou então eu posso tentar fazer os outros monstrinhos. Que vai ficar legal né. Em cada árvore eu tento um dos quatro monstrinhos. Fica legal né galera. Eu vou fazer isso. Eu preciso de folha, água e gelo. Que é o cornucelo. E aí eu vou colocar o fogo. Também é o fogo. Tudo é você em lavareda. Tudo é lavareda. No outro monstrinho também vai ser ela. Vamos colocar essa lavareda aqui. E ok. O que que vai vir? 12 horas. Vai vir mais um cornucelo. Para a nossa coleção. Agora o outro era. Pedra, água, gelo e fogo. Eita pera aí. Que o meu pedra, água e gelo não tá upado galera. Vamos tentar diferente então. Vamos ver se tem um pedra, água e o outro gelo e fogo. Aqui ó. Pedra, água, gelo e fogo. GG conseguimos. Dá para colocar os dois. E vamos ver no que vai dar. Se der oito... É. Oito horas não dá certo. Tem que dar 24 horas. Agora o último. Ah, o último é o mais difícil né. É o de cinco elementos. Esse é mais difícil. Se eu conseguir um desse aqui de primeira fio. Aí eu choro. Não dá galera. Deve ser impossível conseguir seguir em primeira. Para fazer ele eu preciso de um trilhão de elementos. Vou até tirar uma print aqui. Na verdade todos eu tiro print. Mas principalmente esse. Porque é muita coisa para fazer ele. Ar, folha e pedra. Eu vou pegar um de ar, folha e pedra primeiro. Esse daqui ó. Ar, folha e pedra. Beleza. Agora eu preciso de gelo e fogo. O gelo e fogo se eu não me engano. É aquele primeiro monstrinho que a gente faz né. Ah, não é o primeiro não. Mas é... É perto de um dos primeiros. Gelo e fogo. Agora tem que torcer para dar dois dias. Um dia e um monte de hora. Alguma coisa assim. Vamos ver quanto tempo. 29 minutos. Não deu certo. Tá, mas a gente pode acelerar isso. A gente pode acelerar e tentar de novo. Porque é só dois diamantes. E a gente pode retirar essas lavaredas que estão aqui. Inclusive já deu tempo. Ainda bem né. Nem precisei gastar um diamante para tirar elas. E aqui a gente pode tentar de novo galera. Vamos refazer e mandar de novo. Agora 29 minutos. Podemos acelerar de novo. Ainda bem que tá dando 29 minutos. Que daí é barato para acelerar. E agora 29 minutos de novo. Meu amigo. Vamos acelerar alguma coisa aqui. Pode ser a lavareda que vai sair a mais baratinho para acelerar. Para a gente tentar mais uma vez. Vamos mandar isso aqui para lá. E vamos acelerar de novo. Acelerar não. Colocar. Galera. Só dá o mesmo. Meu pai amado. Vamos acelerar um disso daqui ó. Ainda bem que é de dois em dois diamantes. Não tem problema. Mais uma vez a gente vai tentar. Se for para dar errado. Que dê 29 minutos mesmo. Porque é melhor. Aí a gente gasta menos. Isso é bom. Mais uma tentativa de colocar. E o tempo vai dar. Ah não galera. Não é possível. Não é possível. Será que não vai dar nessa combinação? Tem que ser outra? Mas a combinação é correta galera. Não dá mano. Vou tentar mais uma vez só. Doze horas. Vai dar o outro monstrinho ali do lado. Tentei um monte de vezes. E não deu também. É uma coisa que vai demorar até conseguir fazer. Sem dúvida nenhuma. Eu vou continuar mantendo essas quatro árvores desse jeitinho. Um monstrinho em cada árvore. Vai ficar legal né. Quem sabe no próximo episódio. Eu já chego mostrando para vocês. Os quatro novos aqui. E completo continente. Vai saber né galera. Vou continuar tentando. Tomara que dê certo. Esse episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu o vídeo inteiro. Quem está acompanhando a série. Obrigado por todo o apoio. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.